Oh, temos de ajudar o Pinguim! Rescue Penguin! O Rescue Penguin precisa de muitos miminhos! Com a toalha mágica tens de o limpar! E vestí-lo, para ele não ter frio! Ele adora comer e é muito brincalhão! Agora está melhor, vamos cantar e dançar! Eu quero um Rescue Penguin! Da Concentra!